Vamos lá. A figura representa linhas de força entre duas cargas puntiformes. Assinale a alternativa correta. Bom, a figura é esta, porém, aqui é uma representação no meu quadro, a representação da questão é uma representação de laboratório, isso aí pode ser limalhas de ferro, por exemplo. E aí ele te pergunta, quem representam essas linhas de força? Bom, gente, dá para vocês repararem que essas linhas é como se elas saíssem de uma e entrassem na outra. Não dá para saber de qual ela sai e em qual ela entra, mas dá para saber que parece que sai de um e entra no outro, porque se não fosse assim, essas linhas, por exemplo, elas assumiriam esse tipo de configuração aqui. Que não é o caso da questão. Repare que essas linhas de força, aqui no seu centro, elas são, ela é zero, né? Elas se anulam. Aqui não, aqui parece que entra em uma, sai de uma e entra na outra. Isso já basta para matar a nossa questão. Por quê? Porque isso aqui, com certeza, é uma configuração de cargas opostas. Se uma é positiva, a outra negativa, com certeza. Já esse tipo de configuração aqui, seriam de cargas de mesmo sinal. Então, assinar a alternativa correta. Letra B. Essas cargas possuem sinais contrários. Não dá para saber quem é quem, mas a gente pode afirmar que elas possuem sinais contrários. Então, a nossa resposta é a letra B. Ah, estava esquecendo do recado. Gente, se tiver uma questão que você quer ver a resolução, e não tem no meu canal, não tem no meu blog, não tem nas minhas redes sociais, me manda nos comentários, me manda um e-mail. Eu vou ter o maior prazer de responder essa questão, postar nas minhas redes sociais para você assistir. Tchau, tchau, tchau.